Pegamos uma carona com Angélica Morango Querida por todo o Brasil, desde que participou da décima edição do Big Brother Brasil E atual apresentadora do programa Transa Louca da Rádio Transamérica Angélica Morango acabou tendo sua intimidade revelada pela câmera indiscreta da TV Fuxico Sempre bem humorada, a gata já começou a conversa se desculpando pela bagunça no carro Bem, bem-vindas ao meu carro, olha, eu fui pega de surpresa Isso não estava programado, não tinha roteiro, meu carro tá meio bagunçado Mas bom, que assim vocês já pegam as coisas como elas são, né? O som do carro deu ao nosso passeio um astral super animado Vale lembrar que Angélica também é DJ, daí a variedade de estilos que fazem parte da sua trilha sonora Ó, nesse momento eu tô escutando Britney Spears Eu ouço uns CDs que eu ganhei aqui, eu tenho Valkyrias, Inimigos da HP Eu gosto muito de música popular brasileira E o que será que tem no porta-luvas de nossa Moranguinho, hein? Hum, CDs, documentos, e olha isso, lencinhos da Pantera Cor-de-Rosa Eu ganhei de presente de fã, porque uma vez eu fiz uma viagem, eu tava brincando com o lencinho das princesas Então tem lencinho, mas é sempre bom, porque é pra gente limpar alguma coisa Ou quando tá chovendo, o vidro embaça, você passa no vidro No banco de trás do carro, mais surpresas Sandália, chinelo, sapato, maquiagem Angélica carrega tudo Pra que tudo isso, moça? É porque às vezes eu saio da balada E, né, mulher sabe o que é usar um salto alto E aí o pé já não tá aguentando mais Eu tiro e vou deixando aí E tem mais coisas Maletinha de maquiagem também Esse sujo aqui é do pó, que sempre vaza Opa, o papo tá bom, mas uma buzina assusta a nossa cícia Não precisa, assim, pra sair pra balar, ó Sem querer saber de motoristas ou carros particulares Angélica é uma pessoa calma no trânsito e garante que adora andar por São Paulo Ah, eu respeito Aqui em São Paulo, por incrível que pareça, isso eu acho importante falar As pessoas têm a impressão de que o trânsito vai ser caótico, né E, assim, justamente por ter muito carro, as pessoas acham que têm mais consciência e respeitam mais Então, na minha cidade, por exemplo, se você dá seta pra você entrar numa faixa Você fica... você morre lá, se você não for um pouquinho ousado E não consegue entrar na faixa que você quer Aqui você dá uma seta, o motorista já libera, você entra, tem mais respeito Mas e o carrão, Angélica? Você é do tipo que fica horas e horas arrumando e deixando ele todo bonitinho? Cara, às vezes tempo eu até tenho Mas aí eu tenho tempo justamente no horário que, ah, eu queria dormir Ou então surge um outro... eu tô programada pra levar ele pra lavar Surge um outro compromisso Ou então eu vou trabalhar numa outra coisa Isso não é uma das minhas prioridades, assim Mesmo depois de se tornar conhecida em todo o país Angélica garante que leva uma vida normal Nada de estrelismos ou ataques Olha, a minha vida não é diferente, não Eu faço todas as coisas normais, por exemplo, agora eu tô indo pro trabalho Faço compras, tenho que pagar minhas contas também E assim, nisso não difere O que pode diferir um pouquinho da vida de uma pessoa que tem uma outra profissão É com relação ao assédio das pessoas Mesmo depois que passou a faturar uma boa grana com seus negócios Presenças em festas, eventos e afins Angélica não quis saber de gastar seu dinheiro para ter um carrão de luxo Ela conta que tem o mesmo automóvel há anos O carro que tá comigo vai fazer três anos Primeiro porque foi meu primeiro carro Eu comprei ele zero em 1.552 prestações, a louca Mas assim, é o meu primeiro carro Tenho o maior carinho e não vi necessidade de comprar outro Porque quanto maior e mais caro o carro Mais IPVA você paga E esse aqui pra mim tá ótimo Satisfaz minhas necessidades E emocionalmente eu tô uma ligação muito forte com ele Então os investimentos que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei Foram da realização de outros sonhos Da publicação do meu livro, da minha marca de produtos e tal Não com o carro, acho que não era o mais importante pra mim Ao chegarmos à Rádio Transamérica, uma surpresa Fãs aguardavam ansiosos pela chegada de Morango E ela falou como se sente com todo esse assédio Então, é o que eu falo Que pra mim, faz parte do meu trabalho É uma coisa que eu tenho o maior carinho E aí, Moranguinho Gostou de ter a TV Fujiko como carona? Pra mim foi uma delícia pra vocês Foi bom demais, né? Então, até a próxima! Um beijo pra vocês e vamos comigo! Tchau! 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 Tchau!